Olá criaturas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim provar que sua vida é uma farsa. Mentira. Quer dizer, não sei, mais ou menos. Eu vim mostrar pra vocês 10 coisas que você provavelmente achava que eram feitas de um jeito, mas são feitas de outro. Ou 10 coisas que você sempre fez errado. Então se você quiser saber, vem comigo. Ah, e fica até o final do vídeo porque a última é a mais legal, é sério. Quando eu descobri, eu fiquei... Gente, impossível! E se você pular, eu tô desonando, tá querido? Tô desonando. Então, bora! A primeira coisa que você sempre fez errado foi usar esses post-its aí que vão aparecer na tela. Eu aposto que você sempre colocou no cantinho da folha. Mas não é pra ser usado assim. Na realidade, ele foi... O design dele é pra ser usado no meio da folha. Pra você marcar as palavras ou as frases que você precisa lembrar. E não pra você marcar a página. Outra coisa que você, acho que, sempre pensou errado é que... Sabe aquele pavimento da rua? Esse aí que você tá vendo? Exato. Ele não foi feito bloquinho por bloquinho. Não. Foi... É uma máquina que joga o cimento e depois ela corta essa forma. E é muito legal, gente. É sério. Eu sempre pensei que foram vários bloquinhos colocados um por um. Mas não. É só um cimentão. E eles passam a máquina lá e cortam tudo. Outra coisa que eu acho que você, sempre, fez errado. Eu não sei se o... Assim que tem que fazer. Mas é uma forma muito mais fácil de você usar o fio dental. Eu gosto de você sempre usar daquele jeito de pegar o fio dental inteirinho e passar no dente. Mas não. Tem jeito muito mais fácil. Como vocês estão vendo aí agora. Você tem que dar um nozinho embaixo do fio dental. Nas duas pontas. E você vai usar ele como se fosse um círculo. Então vai ficar muito mais fácil de você passar. Outra coisa que eu acho que você nem sabe para o que serve. E se você sabe, você sabe errado. Sabe esse bolsinho da calça? Então ele não é para colocar coisas pequenas, moedas, dinheiro, etc. Ele é na realidade. Ele foi criado há muito tempo atrás para ser colocado o relógio de bolso. Antigamente eles usavam muito isso. Então eles usavam um bolso só para esse relógio. Que ficava muito mais fácil para puxar e tirar. Outra coisa que eu acho que você não sabe para o que serve. É esse furinho no tênis. Ele serve basicamente para você passar o cadarço. E o seu tornozelo ficar mais preso. Inclusive ajuda você a prevenir e torcer o pé. Então se você virar o pé assim. Essa parte do tênis vai segurar o seu tornozelo. De forma que ele fique mais certinho. E você não caia e torça o pé. Sabe aquelas vezes que você queria grampear a sua folha. Mas você ia anexar mais folhas depois? E você só queria grampear temporariamente? Então, tem um jeito muito mais fácil do que você fazer isso. Do que você ter que tirar o grampo. E correr o risco de rasgar a sua folha. E não, não é colocando um clips. Se você virar a base do grampeador. Como eu estou fazendo aí. E grampear. Ele vai... Ele vai fazer... Ele vai juntar as suas folhas de uma forma temporária. Que vai ficar muito mais fácil para você tirar o grampo. E é sério. É maravilhoso. Eu vou usar muito isso nos meus trabalhos de escola. Essa é uma coisa que provavelmente não vai servir muito para a sua vida. Se você for uma criança. Mas talvez, futuramente, você use sim. Sabe aquela trena que seu pai tem aí? Provavelmente em uma caixa de material de construção. Ou sua mãe, né? Vai saber. Então. Ela... Se você for perceber, na pontinha tem um ferrinho. E nesse ferrinho tem um furo. Para que raio serve esse furo? Não tem um motivo, gente. Eu juro. Não é por nada. Esse furo serve para quando você tiver um prego. E você quiser medir. Você prende. Você põe esse furinho no meio do prego. E você puxa a trena. De forma que ela não vai ficar escorregando. E é sério. Eles fizeram esse design muito legal. E outra coisa aqui. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas no seu teclado, no seu computador. Tem nas teclas J e F. Dois tracinhos assim. Meio em relevo. Já se perguntou para que serve isso? Então. Eles servem para quem digita. Sem olhar para o trecado. Então, meio involuntariamente. Ou se você fez um curso de digitar. Voluntariamente. E sentir aonde você está do teclado. Então, se você ver o F. Você é meio que involuntário. Mas na hora de você digitar. Você vai ir mais rápido. Porque você vai saber onde você está de útil. É o mais legal. Gente. Se você ficou até aqui. É sério. É muito legal. Eu fiquei muito feliz. Sabe é isso? Então, essas marcações que tem no copo. Não são por nada. Elas servem para os barmans das festas saberem até onde eles colocam a sua bebida. Ou seja. Na primeira marcação. A primeira marcação é usada para mostrar até onde deve se colocar a vodka. Essa é a vodka. Acho que é a vodka. Umas bebidas mais fortes. A segunda marcação serve para mostrar até onde deve ir o vinho. E a terceira, até onde deve ir a cerveja. Bom, pessoal. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal aqui. Aqui ou aqui embaixo. Não se esqueça de deixar a sua gestão de vídeos. Que é muito importante. Beijo, Jogas. E até o próximo vídeo.